Arrocha, arrocha Tudo é flor, aí veio ciúmes e a gente brigou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba com a história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero Aqui é você que eu quero pra mim E hoje eu te olhei, paqueiro, paqueiro E daí então, bateu a química Me deixou, cambei, me entrei em teus braços, já estava perdido Mas no começo tudo é flor, aí veio ciúmes e a gente brigou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba com a história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Fora! Fora! Fora!